Tá. Tá ótimo. Obrigada. Próximo. Bem. Tudo bem? Comprovante. Não, a minha inteira. Não, por isso mesmo. Comprovante. Como assim? Você que todo mundo aqui é meia. Se você chega com a minha inteira, precisa do comprovante. Não, a minha inteira é de verdade. Tá otário? Por quê? Porque todo mundo aqui é meia. Você chega com a minha inteira? Tá otário? É porque a minha não é meia. Ah, saquei. É pro Fantástico, né? Cadê a câmera? Cadê? Tá deu, tá aí? Moça, olha só. Meu filme tá começando. A minha inteira. Eu queria entrar, então... Mas se a sua inteira é legítima, vai ter que comprovar. Porque faz pra base de 20 anos que não aparece uma inteira aqui. Mas como assim, gente? Que isso? Como assim que meia é novo inteira, inteira é novo dobro? Tá. A minha não é meia. Ponto. Você é doador de órgãos? Sou. Então tu é meia, garoto. Fica se menosprezando. Vai, me dá o comprovante. É que não tem, não tem comprovante. Não tem. Ai, meu Deus. Isso aqui. O que você vê aqui? Um carro. Porra, carro? Tu é criativo, hein? Você gosta da Ivete? Vou tomar pra Cláudia. Mas tu não me ajuda a te ajudar, né? Moça, olha só. A sessão não tá começando. Tá bom. Fala o número de um a dez. Sete. Não, outro. Seis. Meu Deus. Dois. Isso aí, garoto. Dois e meia. Pronto. Facilitando a vida. Vai lá. Bom filme. Próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.